Olá, pessoal! É um prazer estar aqui com vocês, ainda que à distância, para tratar de um tema tão relevante, não só para o nosso setor, mas para todas as organizações. E já me coloco à disposição para continuarmos esse diálogo quando quiser. Olhando para a história recente da Samarco, podemos dizer que aprendemos importantes lições e firmamos o compromisso de evoluir e nos transformar sempre, com a certeza de que não queremos fazer isso sozinhos, mas com todo o setor de mineração, porque juntos somos mais fortes e porque também assim os impactos dessa evolução serão mais potentes. Sempre tivemos a clareza sobre a relevância da cultura organizacional para os nossos resultados e desde 2006 nos dedicamos à gestão dessa disciplina. E em 2019 iniciamos um novo ciclo de evolução cultural. E então, foi nesse exercício de pensarmos a cultura do passado e a cultura que queremos ter que nasceu o propósito de fazer uma mineração diferente, mais segura e sustentável, que gere valor para todas as partes interessadas, guiando todas as nossas decisões, escolhas e a forma de interação. Cultura e liderança são pilares importantes de qualquer estratégia e são interdependentes entre si. A cultura molda e evolui a liderança e essa, por sua vez, influencia e perpetua a cultura. Se a cultura diz o que é importante e o como queremos gerar resultados, é a liderança que precisa sustentar isso no dia a dia com discurso e exemplo. Um estudo recente da Accenture, desenvolvido junto ao Pacto Global, revela como os líderes são relevantes nesse contexto e devem, sempre que possível, virar público, compartilhar suas percepções e experiências com relação aos temas materiais, ainda que suas empresas estejam em processo de desenvolvimento em sua jornada de sustentabilidade. Esse estudo ainda comprova que a alta liderança deve olhar além do lucro a curto prazo, de forma a impulsionar significativamente a agenda de sustentabilidade, também promovendo uma cultura de responsabilidade e transparência para demonstrar um impacto, alinhando a sustentabilidade com sua estratégia de negócio. Por se tratar de uma necessidade de mudar modelos mentais, o primeiro passo é assegurar que toda organização tenha consciência sobre a necessidade e a importância da mudança. Cabe aos líderes garantirem que todos os empregados alcancem a compreensão do processo e reforcem os novos comportamentos desejados. Por tudo isso, e em consonância às premissas de ISD, na Samarco, o primeiro pilar da estratégia de sustentabilidade é a governança e cultura organizacional. Nesse sentido, no que diz respeito ao ISD, a liderança precisa orientar suas ações e decisões por uma análise sistemática dos impactos do negócio para seus stakeholders, ter um pensamento focado no longo prazo e adotar a inovação como meio para promover as soluções necessárias. Envolver os times e parceiros na construção de estratégias também pode contribuir para o sucesso da jornada. O caminho é longo, pessoal, e os processos de mudança são lentos, mas eu acredito firmemente que com propósito, autenticidade, coerência e consistência, conseguiremos alcançar os objetivos. Um forte abraço a todos e a todas.